Eu vou citar o nome que é jura me dar Eu vou citar o nome que é jura me dar O décimo é refletar com seus irmãos O décimo é refletar com seus irmãos Parado para o paredes e a vigente a confesão Parado para o paredes e a vigente a confesão O décimo é refletar com seus irmãos 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 O décimo é refletar com seus irmãos